Ô pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná, beleza? Tudo certo? Hoje nós viemos passar mais uma dica pra vocês aqui sobre os tijolos e as telhas. Galera, é o seguinte, nós temos vários amigos que mostram na internet, tá postando aí como que funciona os tijolos dentro do seu sistema de criação de peixes. Logicamente que a agila, o tijolo, nós utilizamos pra dar um equilíbrio no nosso pH, viu galera? E muitos também utilizam pra estar alojando algumas colônias de bactérias. Então assim, cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem o seu sistema funcionando de uma forma que tá dando certo. Então assim, não estamos dizendo aqui que as pessoas que trabalham com os tijolos dentro da caixa, dentro do decantador, dentro do seu tratamento, dentro do seu samp esteja errado. Porém, nós chegamos a algumas conclusões aqui do nosso sistema e a gente vai estar mostrando pra vocês. O que que acontece? Se você tem a sua cama de cultivo e você tem ali seus cacos de tijolos, galera, ali já vai estar cultivando a sua colônia de bactéria, tá? Então assim, se você tem o seu samp, e lá no seu samp você tem alguns tijolos, no seu tratamento biológico você tem a camada de tijolos, também ali vai estar formando as suas colônias de bactérias. Viu, galerinha? Então assim, se você tem um desses que eu citei aqui, você não há necessidade de você estar colocando tijolos dentro da sua caixa d'água ou dentro do seu decantador, viu galera? A gente junta todas as informações que a gente colhe na internet, a gente vai montando o sistema e aí você vai vendo que nem sempre dá certo. Então assim, por que que a gente dá essa dica? Tijolos, objetos dentro da caixa d'água, isso dá um acúmulo de dejetos na hora que tá circulando a água, o resto de ração dentro da caixa. E isso, infelizmente, com esse acúmulo vai te dando um excesso dentro da sua caixa, onde dá a sua amônia tóxica, viu galera? Então o ideal é você não ter nada dentro do seu decantador e nada dentro da sua caixa, porém só ali no seu tratamento biológico ou na sua cama de cultivo ou no seu samp, viu galera? Esse aí é um toque aqui que a gente tá dando do nosso canal, porém nós já fizemos testes, já trabalhamos com tijolos dentro da caixa e tivemos algum problema de amônia e retiramos os tijolos e melhorou muito. Viu galera? Então é mais um toque que a gente dá pra vocês que tá iniciando, lembrando que muita gente tem seus tijolos dentro e se tá funcionando, beleza, mas é um toque que a gente tá dando aí, você faça o seu teste aí e tira suas conclusões. Viu galera? Então assim ó, vamos lá pra aquela nossa apresentação aqui na nossa caixa d'água aqui, dos nossos peixes, lembrando que o pH galera, os tijolos ele é responsável por tá equilibrando o pH da água, ele é muito importante, viu galera? Pra tá ativando também as colônias de bactérias. Você que tem aí as suas colônias de bactérias, se o seu pH tiver ácido, tiver baixo, ele não desenvolve tanto quanto, viu galera? Então você tem que tá dando atenção nesse pH, ele é muito importante. Então você não pode, se você não tem sua cama de cultivo, não tem tijolos em outro ambiente, você tem que manter os seus tijolos dentro da caixa, mas o ideal é isso que nós passamos aqui pra vocês. Viu galerinha? Vamos aqui mostrar aqui, alguns peixes um pouco maiores que nós temos aqui, eu faço sempre essa apresentação pra vocês tá acompanhando, viu galera? Acompanhando no nosso canal como tá funcionando do começo ao fim. Vamos colocar aqui pra vocês verem. Show de bola! Espetacular! Galera, mais uma vez nós agradecemos aí a participação de vocês, dá um joinha no nosso canal, se inscreve, tamo junto, fica com Deus, até a próxima, viu galerinha? Tchau!